Por Natura A Larvisse Foi-me imputada Estrói-me-se O pecado não é meu Se deu-espan Me deixou de calar Quando provada A sandice Não se recusar A tolice O pecado não é meu Se deu-espan Me deixou de calar Amar-me o meu Da febre e O sedução Por ti Feliz Eu discípulo A razão E o pão A razão E o pão A razão 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 A razão